A gente não lembra mais E quem sabe só é uma certeza Que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva para florir E viver a vida seja simplesmente Compreender a marcha e botando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou Eu canto a filha Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Compreender as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Quando a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Compreender as manhas e os dias e amanhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Peço devagar no que já tive preste É preciso paz Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Show de bora O amigo Saca conta uma história interessante Diz que assim A Betânia ligou pra ele e falou assim Amir, eu tô querendo uma música Pra gravar e tal Não, pra gravar não Não, pra gravar sim Pra completar o disco Pra completar o disco Não tem nenhuma não Eu fiz uma música aqui agora Com o meu parceiro Renato Teixeira Aí assim Mas assim A Betânia falou assim Não, então canta Pra eu ouvir Aí o amigo Saca cantou Pelo telefone E aí falou assim Olha Essa música é minha Não entrega pra mais ninguém Eu vou gravar Não sei o que e tal Aí gravou Rebentou Aí o amigo Saca falou assim Eu nem tinha terminado a música Cantei A música é minha Acabou Eu vou gravar Não, mas o meu companheiro Não sei o que Diz que ia gravar Não, não vai não Quem vai gravar Foi ele Aí falou assim Ela falou que vai gravar Então não deixou ela gravar Ela gravou E foi Aí fala assim É a percepção dela Porque ele cantou Pelo telefone Vai o Cartola